Filhos indeterminados, sem comprometer os atos ideais, na função pública somos reais, na luta para o bem de a nação. Cometemos ser brilho com reandade e defender a pátria com dignidade, conduzir o povo a prosperidade, só por juramento de fidelidade, aleia, constituyça, avante, 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 avante. Funcionários públicos firmes marchamos, com paixão e dedicação. Sou amparo do artíssimo, em fronte da nação, avante, avante, avante. Funcionários públicos firmes marchamos, com paixão e dedicação. Sou amparo do artíssimo, viva a função pública, construímos nossa épica nação, E um pariqueza de todo o cidadão, na base de um valor da liberdade, lembra de alianar a cultura da unidade, e lançar os pactos ancestrales. Com sacrifício, tudo seguimos, vai ter brilhar e prometemos, Para servir e molheste Avante, 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 avante Funcionários públicos, firmes, machado Com paixão, milha e graça Sou o aparo do alquíssimo Em flor da nação Avante, 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 avante Funcionários públicos, firmes, machado Com paixão, milha e graça Sou o aparo do alquíssimo Viva a função pública 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 O Amida, O Amida, Romi, O O Amida, Romi, O Amida, Romi, O Amida O que é a domina? Oh, amia Romeu Oh, Helele, Helele Oh, Helele, Helele, Helele